Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Uma ordem da pedra preciosa Que Deus me abençoa Deus querido, abra as nossas Bíblias No livro do Evangelho Segundo o Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus No seu capítulo 15 Versículo 21 A seguir Amém O Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus No seu versículo 15 No capítulo 15 Versículo 21 Amém Que diz assim A mulher cananéia Partindo Jesus Dali Foi para As partes de Tio e de Sidon E eis que Uma mulher cananéia Que saiu daquela centrania Clamou dizendo Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de mim Que minha filha Estava misericórdia de mim E demoniada Mas ele não Que respondeu a palavra E o seu discípulo Chegando aos pés dele Rogaram dizendo Despede o que vem Gritando Atrás de nós E ele Respondeu e disse Eu não fui enviado Senão As ovelhas perdidas Da casa de Israel Então chegou a ela E adorou Dizendo Senhor Socorre Amém 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 Outrora O mestre Que foi Ou seja Que foi Ou seja Ele veio Ele veio Tanto Querido Amado Convido Ou seja Ele Libertado Daquele Que se encontrava Outrora Cadíf Nós vamos Ser Querido Amado Que Nós vamos Ser Que O Ministério De Jesus Era O Ministério O Feito De Alefeito Deus Somente De Milagre Era O Ministério O Querido O O Milagre Acontecia Mas Nós vamos Ver Meus Queridos Irmãos Em Irmãos Em Cristo Jesus Por O Mestre Engraçava Havia Milagre Ou seja Da Parte Do Nos Senhor Jesus Cristo Salvador Nós vamos Ver Que O Mestre Vai Passar Ou seja A Fronteira Vai Passar Ou seja Sair De Jerusalém E Vai Passar Ou seja Todos Estados Do Seu Seja País Mas Agora A Foma Do Mestre Deus Somente Vai Precorrer Deus Somente Falar Eis Que Levantou Um Profeca Aonde Que Ele Passa Acontece Aonde Que Jesus Ele Passa Tem Resposta Aonde O Reino Do Céu Eu já sei Contra Entre Nós Sere Mandar Lá Mandou Que Mandou Que Mandou Che Mandar Mandou Que Passu Mas O Reino Do Céu É Para Quem Que Crê O Reino Do Céu É Para Quem Está Ligado O Reino Do Céu É Para Aquele Que Ele Está Ligado Senhor Eu Pico Seu Acorde Senhor Senhor Eu Vou Lir Mas Eu Vou Mostrar Eu Troux Esperando Ele Já Chegou Ele Está Esperando Ele Está Somente Aqui Somente Inclinada O Teu Ouvido Para A Pua Petição Ele Mandou Para Mandou Ele Azul Mas Mas Querido Quem Te Falou Que Homem De Deus Problema De Deus Não Fazão Quanto Mais Tu Vai Usar Na Presença De Deus Mais Que Unimiga Te Levanta Quanto Mais Que O Ministério A Pena Maravilha Aí O Nenigo Levanta Para Poder Te Parar É Vem Calúnia O Ministério Está Operando Deus Batiu Sando No Ministério Agora Levanta Calúnia Levanta Gigante Para Tentamente Te Parar Para Que A Obra De Deus Não Realizar Mas Eu Quero Dizer Querido Quem Te Levantou Esse Ministério É Jesus 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 Deus Deus Levanta Elevanta Para Caí O Profeita Exalt Tentamente Mas O Ministério Do Senhor É O Ministério Querido Que O Homem Não Entendia Os Faris Não Entendia Era O Ministério O Sacerdote Não Entendia O Ministério Do Senhor Mas Eu Quero Dizer Que A Sonha De Deus É Para O Ministério A Conta De Deus É Ministério O Ministério É Deus O Ministério É Ministério Que Você Dê E Quando Você Tem Intimidade E O Papai Do Senhor Começa Você Vai Te Revelar Mas O Senhor Não Entendia Os Escrivas Não Entendiam O Doutor Não Vai Entender Mas Quando Começa Ele Vai Começando A Operar Ele Vai Se Levantar Mas No Capítulo Ou seja De Mateus Ou Ou seja Uma Grande Discussão Ou seja A Tradição De Anciões A Onde Ele Estava Debatendo Querido Que O Salisão Estava Cantando Somente Debatendo Que Fala Comer Outra Era Preciso Lavar A mão Mas O Disciplinar Não Lavava A mão E Agora Ele Vai Somente Elantar E Agora Que Ainda Fecho Adiante Da O Homem É Que Consegue Diante Do Meu Coração Mas Eu Quero Dizer A Unique Tem Cego Diver A Tua Mota Não Somente Para Sair Mas É Para Abençoar É Para Abençoar É Para Abençoar O Que É Abençoar Se Você Abençoar Ser Abençoado Se Você Abençoar Ser Abençoado Eu Vejo Que A Igreja De Deus É Somente Para Abençoar Mas Naquele Momento Jesus Ele Sai Agora De Israel Ele Vai Ou seja Para Outro País Na Região Ou seja De Tigre De Sinó Mas Quando Eu Falei Mandou Que Passurião De Para E Quando O Ministério Ele Abençoado De Deus Que Quando Tem Homem De Deus Mulher De Deus Operando Todo mundo Fica Lidado Todo mundo Vai Falar É Que Ali É Homem De Deus É Que Ali É O É Passurião De Deus Aonde Que Tem Homem Deus Tem Resposta Tem Intimidade Organizando Essa morte Hoje Tem Homem De Deus Mulher De Deus Então Somente Querendo Muito E Adorar Esse Senhor Mas Quando Jesus De Nazaré Ele Sai Ou seja Entra Sai De Israel E Vai Para Porta Intim De Senhor Ele Pensava Ou seja Em Descansar Porque O mestre Outrora Houve um grande Interbate E Ou Ele Se Cansa Daquele Morte Mas Quando Ele Pensa Descansar Do Tão Vim Ser Ele Pensa Ficar Sozinho Abrindo Aqui O Sete De Manitão Somente Ele Marca Os capítulos O Sete A Segui Nós Vamos Ser Outrora Que Ele Pensava O Sete Eu Ficar Um Pouco Sozinho Mas No Capítulo Não Quinte O De Mateus Versículo 21 A Segui O Mestre Chega Mas Enquanto Ele Chega Ele Vai Trazendo Resposta Enquanto Jesus Chega Querido Ele Vai Trazendo Aquilo Que Você Está Precisando Ele Vai Tão Somente Travendo A Resposta Ele Vai Subindo Toda A Nossa Necessidade Porque Aonde Que Jesus Chega A Necessidade Da Igreja Ela É Subida Aonde Que Ele Chega A Necessidade Home Ela Subida Aonde Que Jesus O Nazaré Ele Pisa A Planta Do Teus Fé Ela Mandou Que Passura E O Céu Se Abre Mandou Que Passura E O inimigo Mandou É Jogado Pro Terra E Naquele Momento De A Bíblia Dizer Que O Mestre Chega E A Notícia Já Se Espalou O Mestre Chega A Notícia Vai Se Espanhar Em Toda De Dom Mas Naquele Momento Mandou Chegar E Quando Diz Que Aonde Que Tem Mulher Guerreira Mulher Autória É Que Sabe Que O Mestre É Ligura É Que Tem Intimidade Com Deus Ele Com Sua Medivá Eu Vou Buscar A Prevista Do Senhor Porque Deus Vai Entrar No Meu Lar Para Para Deus E Quando Aquele Momento Ela Vai Saber Que Jesus Estava Passando E Quando Ela Começa A correr Diante Do Senhor Ela Começa A Correr E Fala Senhor Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim Porque Minha Filha Estava Em Casa Miseratilmente Testemoniada Mas Avante Querido Conta Para Deus Nesta Norte Conta Para Jesus O que é Que você Ele Vai Almoçar Conversa Com Senhor Conversa Eu Não Entendo Eu Não Entendo Quem você Ele Vai Almoçar Mas Jesus Ele Conhece Ele Jesus Ele Te Conhece Ele Conhece O teu coração Mas Aquela Moleca Ela Necessitava De Almo Ela Necessitava De Uma Benção Que Na Ótica Humana Não De A Cura Na Ótica Humana O Homem Não Podia Fazer Mais Nada A Mulher Não Podia Fazer Mais Nada Mas Que Quando Jesus Adora Ele Faça Ela Ou seja É Igreja Santo Senhor Mas Eu Vejo Querido Eu Vejo Porque A Adoração A Tua Adoração Onde O Mestre Segada Toda Aquele Que Adora Ele Alcança Milagre Toda Aquele Que Busca Ele Vai Algo Algar Porque Aquela Moleque Ananeia Ela Começa A Gritar Filho De Davi Vem Isso Ele Corta De Vem Mas Eu Acho Que Meu Vai Porque Quando Ela Pela Ela Continua Ou seja Cessando E Pedindo Ou seja Pela Misericórdia Anto Senhor Eu Quero Dizer Nossalote Não Pare De Calar Mesmo Que O Mestre Ele Não Te Ou Naquele Momento Mas Ele Está Preparando O Teu O Teu Vim Não Pare Não Pare Não Pare Pare Porque Jesus 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 Ele Ele Está Pronto Para Te O Vim Lamandou Quebassu E Andekanto Lamandá Ele Mandou Quebassu E Andekanto O Homem De Cabassu Ele Não Vai Entender Mandai Lá Cabassu E Andekanto Você Mas Jesus E Minde Quebassu E Andekanto Ah Esse Sininho De Mulher Esse Tem Você Na Palma Das Mano Esse Sininho De Canabassu Pode O Homem Esquecer A Mulher Pode Esquecer Do O Do Solente Do Mas Jesus Ele tem Você Na Palma Da Tua Mó De Palma Da Tua Eu quero Dizer Eu quero Dizer 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 Eu quero Dizer E Confetizo Adiante Da Tua Vida Não Vale Dominado Não Vale Bolinha Pode Levantar Mas L써 Tua 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 Vai Entender Mas a partir do momento que tu bate Olha o joelho no chão e fala Ense-me aqui Jesus, ense-me aqui Agora é isso aí, é isso aí a gente entende Agora é isso aí, ele vai te entender O que é o Pedro querido Na Santa Bíblia, Senhor, Santa Bíblia Sagrada É que ninguém entendia Pedro Mas Jesus ele entendia Ninguém entendia, ou seja, o temperamento de Pedro Mas eu quero dizer nessa noite Jesus ele entende Jesus ele entende E naquele momento, naquele momento Ele mandava E naquele momento ele estava cantando O mais interessante, aquele que andava Ou seja, o discípulo que andava De onde eu seja, do mestre Ele não vai entender o que cada mulher Está passando Ele não vai entender O ator, o sofrimento Que ela estava passando Ou seja, a núcleo íntimo Mas Jesus ele conhecia E eis que o Senhor cometa A propaga, mulher Mas no discípulo eu vou lá Mestre, mestre Despede aquela que vem gritando Atrás de nós Ela despede, despede Ela despede, despede Eu quero dizer, querido Que quando o divino ele se levanta Para a voz e despede, despede É aí que todo momento fala Eu vou mostrar a minha mesa 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 Eu vou mostrar Aí uma mão que o filho me cai Lembrando que é maçul Lembrando que é maçul Lembrando que é maçul Aquele que está firmado Na rocha O vento levanta Deslita a maçulha negando E maçulha negando Ele está mandando a maçulha Ele vai ficar Quem está firmado em Jesus de Nazaré Eu vou mostrar o checai Eu vou mostrar o que é maçulha negando E quem disse que aquele está firmado O divino pode focar Na rocha da maçulha negando Quanto mais perseguição Quanto mais o cristão Regunto Quanto mais o pergunto Quanto mais o cristão Ele busca a eternidade de Deus É o que mais é perseguido E queixou É o que mais o levante Ele levanta Mas se ele tem uma certeza Ele vai descansar no Senhor Ele vai descansar Porque quem peleja com você Lama a sua e alegando Quem peleja com você É Jesus É Jesus de Nazaré E não somente Ele vai pelejar Por aqueles adoradores Que ela não vai Em espírito E em verdade E quanto mais nós adoramos O Deus Ele vai chegar Não adiante De nós Mas Jesus Ele levanta Ou seja Para os seus discípulos E vai dizer Eu não vi Você não Para as ovelhas Perdidas na casa De Israel E aquela mulher Outrora Ela vai sorrir É que a monarca Ela vem lá atrás Gritando Os últimos Serão O último Serão O primeiro Manda Chega lá Manda O que? Manda O que? 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 E naquele momento Agora Que quando Ele vai Você já falando Que Ele veio Para as ovelhas Perdidas Na casa De Israel Aquela mulher Outrora Ele chega Adiante E ele vai lá Levar a E ele não está entendendo Porque para receber É preciso ser provado Para receber o carro É preciso O dar ao passar Porque quando Nós recrovamos Provar Você tem uma certeza Você tem uma certeza Caminho para o caminho Você tem uma certeza Eu quero história Para o outro Você tem uma certeza Eu quero história Eu quero história Para o outro Você tem uma certeza Que é negócio Que é uma história Então pode ser emprego Aleluia Aleluia Porque muito Diz Vamos santo Vamos santo E quando você Quando mais Você desce Aleluia Quanto mais Um cristão Ele desce Quanto mais Ele desce Que a glória Do Senhor Ele vai ser Mais exaltada Aleluia Quanto mais Ele busca Quanto mais Ele vai ser usado Na presença Aleluia 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 A mulher A mulher A mulher Aleluia A busca A parte Do Senhor É o momento Outrora De ela receber A tua bênção O mais interessante Que quando ela chega Andeando Ele começa Ou seja A avançar O mestre O mestre Ele não parou Ele continuou Ou seja A tua caminhada Ele não olhou Para trás Ele vai caminhando E conversando Com o seu discípulo Eu quero dizer Que querida Mário O meu prazer O Senhor Está caminhando É preciso Que nós Então se a lei Entende Ou seja Tomás Uma posição Uma pesquisão Para a noite Eu quero seguir O Senhor E Ele é o Espírito E a verdade Hoje eu quero Seguir O Senhor Do que é o pé Do diante Jesus Não farou Para aquela mulher Eu preciso Que ela autora Eu for risco Até dele Para alcançar A tua bênção Eu quero dizer A tua morte Se tu saiu De nada Tem bênção Vem para você Se tu saiu De nada Vem para a noite Eu quero Que ele pode Entregar A tua bênção Mas as bênção Do Senhor Mas seguirão Aquele Que quer Que os salvos É o Espírito Salve A tua bênção Ninguém corre atrás De o Senhor Se não receber bênção Ele vai Vai pegar A basura E a pecanta Ninguém corre atrás De Jesus De Nazaré Deve a basura E a pecanta E se tu vai Receber A tua bênção Porque jamais O Senhor Ele vai dispensar O teu filho De mão vazia Amém O Senhor Não dispensa O Senhor Ele sempre Que ele tem Alvo Para entregar O Senhor Tem sempre Ele tem vitória Ele tem bênção Maldito Um que confia No outro Mas aquele Que confia No seu Que não é O Senhor Mas quando aquela mulher Alcança Ou seja O Senhor Ele vai alcançar O Senhor Jesus Naquele momento O mais interessante Que quando ele Chega diante O Senhor Daquele De Jesus Ela corre Ele me espere Eu saio Eu saio Assim próximo E fala Senhor Socorre Senhor Socorre Eu quero dizer Querido O nosso Socorro É Jesus De Nazaré O nosso Socorro O nosso Socorro Não é Lúmer O nosso Socorro É Jesus 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 O que milita Mandou Eu assumi Esse é o nosso Socorro Bem presente Na hora da luta Esse é o nosso Senhor É Jesus De Nazaré É o Emmanuel É o Carpitério É tão somente Aquele que saiu O que é De Nazaré É que muito vai falar Quando eu souber de profeta É que a maçurinha É que é do Mariseu Mariseu Verdade De Nazaré Vai sair algum profeta É que a maçurinha Tem grande Da onde que você Vem e se espera Deus ele tem um poder Ele tem um poder De ressaltar Deus ele tem um poder De levantar o homem Ou seja Da cinza Da cinza Do cor E fazer um pregador Deus ele tem um poder De levantar Que eu seja um trocado E fazer dele um missionário Deus ele tem um poder Querido De levantar sua mente Não amassou o pregado E dar um banho Ou seja E trazer pra tua casa E como a dele um pastor Deus ele tem um poder Deus ele tem um rapadeado Deus ele tem um poder Deus ele tem um poder Deus ele tem um poder Está na mão do Senhor Está na mão ou seja Daquele que venha Para todos sim Mas o cristão Ele tem uma chave Que quando ele começa Ou seja A buscar Jesus ele deixou Uma chave muito importante Para a igreja de Deus Ele estava A vassurinha De grande caramba E quem é A vassurinha De grande caramba Quem é cristão Já entendeu Quem está ligado Já entendeu Ele está ligado Já entendeu E quando ele começa E quando ele começa A descer Ele acaba O meu cheque Deitando É uma arma É um transporte Ele que se chama E rola-se E quando tu tá E quando tu tá E quando a igreja E quando a igreja Ele vai mover Ele vai mover Ele vai mover Ele vai mover A mão de todo o poderoso Eu quero dizer querido Porque nos últimos dias Eu tenho que o cristão Quintar Exercindo essa chave Eu não estou exercendo Não estou exercendo E que a bênção Da parte de Deus Verdade Amém Mas igreja Mas naquele momento Naquele momento Diante de toda a vida Jesus Ele responde Para ela Olha Não é como pegar O pão dos cachorinhos Pegar o pão Você é do sino de Israel E dar aos cachorinhos Que eu vejo Uma resposta Tão dura Uma resposta Tão dura Para que ela Que já tava mais Infragilizada Para que ela Ou seja Que estava buscando O último socorro Estava buscando Ou seja Buscando Sendo uma resposta Porque diante Da caminhada Querido Diante da caminhada Do cristão São tantas palavras Tão aprendadas Porque aquele Que não tiver Diretamente no senhor Ele vai parar Aquele que não tiver Cezado na roda Ele vai parar Mas eu quero dizer Quando Jesus Ele lança Quando Jesus Ele lança Essa palavra Mas agora Ele fala Não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Porque a minha filha Está lá em casa Necessitando Ou seja Do meu ato Eu quero dizer Nessa noite Querido Eu não sei Aquele que Jesus Ele botou Para que você Glorar Para que você Estão somente Me carrega o fardo Mas você Tem uma certeza Que quando você Ora Que quando você Busca E apresenta Ele É Jesus De um ano Jesus Não vai vir a outro Não importa Aonde que ele se encontra Se é no É de um hospital Ou no leito Ou seja Na droga Ou seja Na rua Ou seja Querido Amado É de outra cidade Que quando você Paga preço É em favor De novela Você tem certeza Que tem resposta Divina Urgente Na casa Ela necessitava De uma filha Aleluia Mas naquele momento Ela vai falar Senhor Mas também Os cachorrinhos Cone da vingada Ele cai da mesa De seu sangue E fala Suriando a casa Ela mandou Que vossu Ela já tinha Ela mandou Ela tinha o não Ela tinha o não Do Senhor Ela tinha o não Somente o não Mas eu quero dizer Que quando o não Ela pode se transformar Em si É preciso É preciso É preciso Exertir É preciso Exertir Se você tem o não Não vai Não vai Não vai Porque senão Ele vai transformar Em si Porque o que estão aqui O que estão que oram Todo aquele que bate Ele encontra Todo aquele que ora Então somente Ele vai encontrar Tudo aquilo que você Pediu ao Senhor Em oração Jesus De Nazaré Ele vai Ele vai Ele vai entregar É verdade Mas com aquela palavra Dela Aquela palavra Ele quebrou Ou seja Convenceu ao Senhor Aquela palavra Outra hora Ele vai convencer Ou seja Jesus Porque naquele momento Ela falou Senhor Eu não necessito Da bênção toda Senhor Eu só preciso De um pouquinho Eu só necessito Eu não preciso Do pão Mas eu preciso Somente de um pareril Porque eu sou necessitado Mas que quando Jesus Ele falou Quando Jesus Ele pronuncia Em baçulinha Eu me canto Ela estava Pronta para receber Mas que quando Jesus Olha para ela Jesus olha e fala Olha Mulher Grande é a tua fé Verdade Seja feita Não é a tua vontade E quando ela chegou E quando a prima diz Que aquela mulher Quando chegou Ela vai encontrar O seu corpo Já deitada É insano É insano E isso Eu quero dizer Que esse Deus É o seu símbolo É o Deus da causa É impossível Esse Deus É a igreja Ela serve Ele tem um poder querido Antes de mudar Cativeiro A Bíblia Pode dizer Dossamente A Bíblia Cogênia De Lucas No teu capítulo No meu primeiro versículo No meu primeiro versículo No meu primeiro versículo No meu primeiro versículo Que por quê Nada para Deus É impossível Eu quero dizer Nessa noite Nada para Deus é impossível Põe na mão do Senhor Quilo que você Necessita dessa noite Conta para o mestre Porque eu quero dizer Nessa noite Eu profetizo a tua vida Eu profetizo a tua vida A tua vitória Eu profetizo Em nome de Jesus De Nataleta Nessa noite Você vai sair Com a vida A tua vitória Ele é passulinha Ele é cego Em nome de Jesus Amém Amém Deus Não vou mais adiante Porque as horas Eu não me desespero E nesse momento Em que Deus Abrir o que não Eu não me desespero 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 Obrigado.